Goiás envia tropas ao Mato Grosso depois de uma cidade do interior ser invadida para um assalto a uma empresa de transporte de valores. Os criminosos agiram na modalidade novo cangaço, quando fazem cidadãos reféns. Uma caçada foi montada entre três estados. Olha os caras lá, ó. Olha lá, gente, ó. Atirando pra cima. O domingo foi marcado pelo terror em plena luz do dia, na cidade de Confresa. Distante pouco mais de mil quilômetros de Cuiabá. Armados com fuzis, um dos alvos da quadrilha foi o quartel da polícia militar, de onde os criminosos levaram armas e munições. Numa tentativa frustrada, os ladrões invadiram uma empresa de transporte de valores. Fizeram funcionários que estavam no local reféns, mas não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, uma pessoa ficou ferida. Na fuga, alguns explosivos foram deixados pra trás. Tivemos informações aí pela rota de fuga deles que estão em áreas não habitadas, ok? Em Confresa, as aulas foram suspensas e peritos trabalham na tentativa de localizar pistas que possam ajudar a identificar os criminosos. Forças de segurança de estados vizinhos, como o Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul, foram acionadas para reforçar as ações na busca pelos assaltantes. Até agora, ninguém foi preso.